Ela gira em torno de quase 24 milhões, e se for pagar a vida flutuante, dívida fundada, precatórios, tubarão saneamento, que nós devemos 1 milhão e 627 mil, que é aquela diferença entre o pagamento da água para capivari, e dívida a reconhecer sem notas, 801 mil reais, dá em torno de 92 milhões, se caso nós perdermos todas as ações que também nós estamos contra essas empresas, contra as diversas empresas que estão querendo nos cobrar, que eu acho que não é o direito, mas isso vai ser discutido ainda em juízo. Enxugando a máquina, diminuindo os custos, fazendo o que deve ser feito, só assim nós pretendemos em pouco tempo já estar em condições de colocar o trem nos trilhos, que tem que ser colocado, ele está muito pesado, mas nós vamos colocar. Com todos os esforços para que a gente não perca recursos, e também exige a atuação de algumas empresas que não fizeram o que deveriam com base em contratos. Também vários pareceres com relação à fiscalização do município, ao respeito que os cidadãos devem ter pelos embargos da fiscalização.